Agora o Marco Sadoc tá na ponta da linha acompanhando desde cedo uma operação da Polícia Civil junto com o Ministério Público aqui do Rio em pelo menos cinco estados, furto de combustíveis no gato, famoso gato no duto. Eles perfuram em locais que óbvio, irregulares, são irregulares, não são locais pra você perfurar e aí traz em segurança e esse combustível é roubado. O Marco Sadoc vai trazer quantos alvos dos mandados de hoje, vai trazer também, porque tinha um esquema, né, Sadoc, que era muito bem dividido. Quem fazia o quê, né? Bom dia pra você. Oi, Ágata, muito bom dia pra você, pro dono, lá todo mundo que tá acompanhando o primeiro edição organizado, que a gente até vai traduzindo esse organograma então, né, a operação da delegacia de defesa de serviços de legato, parte desse Ministério Público do Rio, grupos de atuação especializados no combate ao crime organizado. Vamos lá então, são 47 mandados de busca e apreensão, são três irmãos do Espírito Santo que comandam esse esquema, o Marco Pereira, o Mauro Pereira e o Marcelo Pereira. Aí são dezenas de pessoas envolvidas, né, tem a extração, tem também o braço armado, a distribuição, a receptação, mas eu vou destacar aqui nessa parte armada, quando os caminhões estão deslocando pelo Rio de Janeiro, há participação de um PM dativo, Anderson Cordeiro Machado, um PM aposentado, Claudio Conceição Matos, e pra você conseguir fazer a trepanação, né, Agatha, que é quando eles colocam, eles começam a retirar direto dos dutos da Transpetro, que é a subsidiária da Petrobras, tem um funcionário terceirizado da Transpetro também investigado hoje, que a gente tem já identificado nessa ação. Vamos lá. Quem vai trazer mais detalhes? Hoje não tem presos, mas desde 2019 já havia 11 presos em flagrante por conta dessa ação, que movimenta muito dinheiro, por exemplo, esse único furo que a gente está passando, desses furos de 2019, cerca de 300 mil reais, mas um valor que pode chegar a muito mais em outras falhas, a gente viu aqui no início do ano, de mais de 3 milhões de reais. O delegado Marcelo Maia está aqui comigo. O delegado, ele precisa falar sobre esses altos de hoje, esses irmãos, essa movimentação, e dessa vez a gente está chegando aos receptadores de um combustível cru, extremamente inflamado e muito perigoso, né? Bom dia, bem-vindo à primeira edição. Bom dia, bom dia, Donola, Agatha. Bom dia, doutor, seja bem-vindo, bom dia. Então, essa investigação, ela começou em 2019, como o Sadoch aqui bem falou, foram 11 presos em flagrante na ocasião. É bom que se diga que é uma organização criminosa muito bem estruturada, com funções definidas, né? Cada grupo tem uma função distinta. E eles são especializados na subtração de petróleo bruto, né? Dos dutos da Transpetro. Na ocasião da prisão em flagrante, nove telefones celulares desses altos foram apreendidos, e aí a gente pediu a quebra de sigilo dos dados telemáticos, né? Que foram definidos pela Justiça. E aí a gente começou a analisar o conteúdo desses telefones. Foi quando a gente conseguiu identificar o restante da organização criminosa, identificar as empresas participantes, né? E os receptadores, propriamente, disso. O que o dono, ela quer perguntar? Então, já vou passar a bola pra ele, Agatha. Tô só ajeitando aqui o fone, mas fala aí, dono. Bom dia, doutor. Obrigado pela presença no Primeira Edição. Uma pergunta que a gente queria fazer pro senhor, e é óbvia. Quando a gente, por exemplo, tem um roubo de um material metálico na rua. Por exemplo, esse material metálico vai pra um ferro velho, tá ali a receptação. Mas, por exemplo, quando alguém rouba petróleo cru, o funil pra se chegar aos receptadores, aqueles que vão utilizar esse produto, ele é muito mais estreito. Quem, por exemplo, faz uso desse petróleo? É alguém que tem capacidade pra refiná-lo ou não? Que tipo de utilização é dada? Porque, repito pro senhor, esse funil é muito estreito em torno dos possíveis receptadores, não? Sim, sim. Então, existem empresas que a gente detectou no Espírito Santo que têm refinarias clandestinas, que eles conseguem até transformar esse petróleo em combustíveis. E é bom que se diga que esse material, esse petróleo bruto, ele também serve pra alimentar grandes fornos de outras empresas, pra confecção de tijolos, né? Que necessitem de um calor extremo, já que é altamente inflamável. Então, o custo é bem menor, né? Adquirindo o petróleo bruto, pra queima e consecução desse material, né? Com essa finalidade. Ah, entendi, doutor. Então, quer dizer, eu tenho duas grandes finalidades, então eu tenho um refino que pode ser clandestino, e eu também tenho o uso como combustível de caldeiras. Lá na ponta, por exemplo, lá no Espírito Santo, o que a gente tem de novidade? Porque o que sai do ponto A chega ao ponto B. Já sabemos que quais são esses, ou alguns desses pontos B lá no Espírito Santo, ou eventualmente aqui no Estado do Rio? Então, em relação às caldeiras, a essas empresas, pra quem tem a pessoa jurídica do Espírito Santo, onde tem essa recimaria, eles revendem, a gente espera identificar com a apreensão desses novos celulares que estão vindo hoje. Sim, sim. Então, a gente ainda não tem essa resposta. Muito bem. Sadoc, prossiga aí. As dúvidas maiores, eu já tirei por aqui, e a história da receptação é que é tão gritante, né, Sadoc? Porque não é um produto comum, é petróleo cru, tirado de um óleo duto, um duto subterrâneo, não, Sadoc? Pois é, se você, Agatha, se você pegar a imagem que eu mandei há pouco ali no nosso grupo, tem um vídeo, não sei se vai ser possível mostrar agora, mas se for possível, quem estiver na live, senão a gente vai descrever aqui, o dano ambiental, né, o dano ambiental é muito grande, é um petróleo extremamente inflamável. Lá em 2019, uma criança morreu na Baixada Fulminente, quando houve um vazamento desse tipo, promotores e delegados sempre nos explicam sobre a gravidade desse material sendo extraído dessa forma, através dessa prepanação. Não houve prisão na ação de hoje, mas há medidas cautelares determinadas pela Justiça. Então, há obrigação de informar o juízo no prazo máximo de 15 dias, números de telefone, todos esses investigados, não podem se comunicar, não pode um réu e outros se comunicar. A gente também afirma que o Ministério Público do Rio de Janeiro tinha já denunciado, e a Justiça aceitou essa denunção de são réus já com essa organização criminosa. Então, há medidas cautelares, no mais é isso, a gente está acompanhando a chegada aqui dos agentes, os mandatos que estão sendo cumpridos, então, no Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, além aqui do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, também em Campo Grande, em Norte Fluminense, e no centro do Rio de Janeiro. Baixada Fluminense, onde houve aquela depanação que acabou em trazer. Valeu, Sadoc, obrigada pelas informações, e agradecer ao delegado Marcelo Maia também, pelo tempo dele, por disponibilizar e atender aqui a Band News FM. Qualquer novidade, microfones abertos. Sadoc. Obrigada. Obrigada. Obrigado.